Seguimos aqui com o nosso último bloco do Bem da Terra para falar de um tema muito importante que é o seguinte, a suspensão das linhas de crédito agropecuário do BNDES. A Frente Parlamentar da Agropecuária lamenta que o Banco de Fomento tenha interrompido 11 linhas de crédito poucos dias após a reabertura para os pedidos de financiamento. A gente fala agora ao vivo com o presidente da FPA, Pedro Lupion. Bom, presidente, deputado, seja muito bem-vindo, bom dia. Como que a FPA vem fazendo para articular essa questão que realmente cai aí nas dores no dia a dia do produtor que vinha aí bastante animado com esta safra, mas agora com a questão de interrupção de 11 linhas, pelo menos umas delas muito importantes aí para o setor, sendo importante. Qual é a articulação que vem sendo feita neste momento? Bom dia, obrigado pelo espaço. Um prazer estar aqui no Terra Viva mais uma vez com vocês. Sem dúvida, canal importante para difundir as informações do agro. Eu tive uma conversa, inclusive, depois que nós denunciamos esse corte dessas linhas de financiamento, tem, inclusive, questões da agricultura familiar, inclusive. Eu tive conversas com o próprio ministro Favra. No final de semana ele me ligou para dizer que a história não é bem essa, que, na verdade, era o dinheiro que tinha acabado, que vai ser recomposto ou que foi recomposto. Foi feito pela deputada Júlia Zanatta, que faz parte, lá de Santa Catarina, que faz parte da nossa bancada, um pedido de informações ao BNDES para que seja explicado o porquê do corte. Se houver algum tipo de questão técnica, nós vamos entender, vamos ajudar a resolver. Se for uma questão política, nós vamos criticar. Então, extremamente claros em relação ao nosso posicionamento como frente parlamentar da agropecuária, sempre prezando em salvar e defender os interesses dos nossos produtores rurais. Lupion, então, segundo o Fávaro, conforme você colocou aqui há pouco, então, o momento é de entender melhor essa questão para ver se realmente, se for questão técnica, como que a FPA e outras entidades, associações, quem está envolvido aí com os agentes também financeiros, podem vir a solucionar o problema, porque de fato é, ou então, se for uma questão mais política de escassez de recursos, e a gente ficar bastante atento a tudo isso. A escassez no passado, ela já houve, mas à medida que você tem aí 11 linhas de crédito agro suspensas, é muito grande esse volume. Então, o setor, de fato, recebeu essa notícia de maneira muito preocupante, não? A realidade é essa. Nós temos os ofícios que foram enviados pelo BNDES para as instituições financeiras nos dias, se não me engano, 6, 7, 8 de fevereiro, e que suspenderam as linhas. O motivo da suspensão ainda está sob suspeita, vamos fazer um trocadilho aqui. Mas é uma questão simples do BNDES responder o pedido de informações e explicar o que é que está acontecendo. Infelizmente, esse primeiro mês de governo tem sido muito pesado por lá. E aí, deu para entender bem. Tem a questão que pode ser técnica, conforme você conversou com o ministro Fávaro no fim de semana, ou que pode ser uma questão também mais política. Vocês enviaram os ofícios. Quando que vocês esperam que essa resposta já venha? Já hoje, segunda-feira, ou ainda é muito difícil, né? Para falar devido a toda essa mobilização que o setor fez para ter essa resposta rápida? Eu acho que essa é uma questão urgente. O produtor rural não tem nada a ver com briga política e precisa ter essa resposta o mais rápido possível. A gente precisa entender se existem esses recursos, se não existem, se é possível retomar essas linhas de financiamento ou não. Segundo o ministro Fávaro, ele teria conversado com o presidente do banco, o mercado mercadante, que imediatamente recomporia esses valores. É simples, é só fazer essa resposta para nós, para que a gente consiga falar bem também e mostrar o lado positivo de retomada dessas linhas. Isso é extremamente importante no momento complicado para o produtor rural. Nós temos situações, principalmente no sul do país, desteagem. Nós precisamos de informação de preço, nós precisamos conseguir calcular seguro lá na frente, plano safra a partir de junho e julho. Então, é um tema que nos gera muita preocupação. Exatamente, você citou a situação do sul, ainda mais três anos de safra seguidas, aí devido à linha, então, muita escassez, falta de chuva na região. Ainda bem, a gente falou agora na abertura da edição, possivelmente, fim de ano vai ser um ano com interferência de Elminho, segundo previsões do NOA, o que já traz, digamos assim, mais equilíbrio para todo o setor. Mas, claro, são questões também pontuais e políticas que são importantes aí, vocês que estão na liderança, para realmente entender o que vem e que pode viabilizar melhor o setor. Nesse primeiro mês, já nesse quase metade aí, já passamos de metade do segundo, como é que você avalia para as questões do agro? O que a gente pode ter como perspectiva, Lupion? Veja, foi um primeiro mês, está sendo um primeiro mês complicado, em que a gente precisa, a gente deixa um governo aliado do setor para um governo que, ao que parece, nos escolheu como adversários. As falas durante a campanha eleitoral e, principalmente, as atitudes aí desse primeiro mês foram muito complicadas. Apesar de que nós temos o ministro Carlos Fávaro, que é do setor, que entende do setor, que é de entidade de classe representativa do setor e segue uma boa leva de ministros da agricultura. Agora, nós temos preocupações em relação a outros temas, como, por exemplo, o desenvolvimento agrário, a questão de segurança jurídica dos nossos produtores, a questão de reintegrações de posse com interferências do STF. Essa semana passada, o próprio STF inovou em rever a coisa julgada, ou seja, voltar ao passado e rever decisões tomadas. Isso gera uma preocupação gigantesca. Essa semana também, o ministro Lewandowski participando de eventos do MST. Então, os temas que nos deixam apreensivos, preocupados e que nós, como frente parlamentar, temos a responsabilidade, como representantes do setor, de enfrentar e levantar quais são essas situações para que a gente consiga vencê-las. Essas questões que você trouxe agora para nós vão fazer parte da reunião que vocês fazem mensal, sempre semanal, aliás, sempre início de semana. Quais são as pautas dessa semana, Alupião? Bom, amanhã nós temos reunião da nossa diretoria e de toda a frente parlamentar. Nós vamos tratar das questões do Supremo Tribunal Federal, o julgado do ministro Barroso lá em 1º de novembro, que praticamente impede reintegrações de posse. Vamos tratar também dessa questão do BNDES, vamos tratar das questões do MDA, em que o ministro Paulo Teixeira disse que os mais de 400 mil títulos de propriedade que foram emitidos para assentados no último governo não valem nada, não valem papel de pão, segundo palavras dele. Vamos tratar das questões importantes de meio ambiente que nós precisamos tratar, e isso é de suma importância, como a questão do CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, que é uma obrigatoriedade nossa pela lei ambiental, que nos permite a possibilidade da chegada do programa de regularização ambiental. Nós, que eu digo, todos os produtores rurais do Brasil, e que agora deixou o Ministério da Agricultura e foi para o Ministério do Ambiente, assim como o CAR, o INCRA, a CONAB e também a Agricultura Familiar, que são tema de emendas que nós colocamos nas medidas provisórias de reorganização da esplanada para que a gente consiga fortalecer novamente o nosso Ministério da Agricultura. Essa readequação, digamos assim, de importantes órgãos, como o CONAB, como a questão de cadastramento ali do CAR, enfim, pontos extremamente importantes, tendo uma realocação, também de alguma maneira preocupa a todos do Ministério da Agricultura e o próprio enfrentamento aí do setor de estrave, para continuar pujante. Como é que você avaliou todas essas transições até agora, Lupião? É claro que preocupa. Preocupa porque nós temos nessa questão do CAR uma previsão legal. Foi aprovado um Código Florestal. Esse código prevê que a gente tem que fazer o cadastro ambiental rural. Para quem não sabe o que é, todo proprietário rural do Brasil precisa cadastrar suas áreas com georreferenciamento, mostrar o que tem ali de área de preservação permanente, o que tem de área de reserva, se tem mata ciliar, não tem, se existe alguma questão específica daquele bioma que precisa ser tratado diferentemente, para que, em seguida, no programa de regularização ambiental, possa estar completamente correto dentro da lei. Nesses anos, tentaram organizar os sistemas para cadastramento e muitos dos estados, 90% dos estados, ainda não terminaram esses sistemas. Nós tivemos que fazer uma nova medida provisória no final do governo passado para prorrogar esse prazo do PRA, para que cadastramento. Aí, simplesmente, sai do Ministério da Agricultura, que é uma questão técnica, uma listagem de propriedades, e passa para o Ministério do Ambiente. Meu medo, entendendo que, infelizmente, hoje, a questão ambiental no país não é tratada tecnicamente, e sim ideologicamente, que vão usar essas listas, esse georreferenciamento dos produtores rurais brasileiros para fazer um patrulhamento, uma perseguição, algo assim. Espero que não aconteça. Mas, para garantir que não aconteça, isso deveria estar no Ministério da Agricultura. Da mesma maneira, a questão da CONAP. O governo, agora, nos últimos dias, tem tentado passar o pano, dizer que não é assim, que vai funcionar bem e tal. Quando você tira a CONAP, que é o órgão pensador do agronegócio, que é o agro que faz os cálculos todos para plano safra, que vê o que a gente vai precisar de seguro lá na frente, que organiza o nosso setor, e você tira ele do Ministério da Agricultura e bota no MDA, que também é um ministério que está ideologizado, a gente corre o risco de perder importantes linhas de financiamento, de não conseguir calcular o que é necessário para a pano safra, de não conseguir ter as informações da necessidade de armazenamento. Ou seja, a gente conseguir devolver isso para o Ministério da Agricultura é essencial para o planejamento macro do agro. Agora, a última notícia que eu vi hoje, inclusive, é que haveria um acordo entre o Fávara e o Paulo Teixeira para que duas diretorias ficassem para cada ministério. Da mesma maneira, eu entendo que não resolve o problema. Então, para isso que nós estamos fazendo o nosso papel, o nosso papel é defender os interesses do produtor rural e defender os interesses do produtor rural é fortalecer o nosso setor. E para fortalecer o setor, o Ministério da Agricultura tem que ser forte. Muito bem. Muitíssimo obrigado, então, por sua entrevista aqui. Com certeza, a gente volta a se falar, possivelmente aí nos próximos dias, para saber de todos esses desdobramentos, inclusive também sobre essas pautas tão importantes, como é o caso da Conab que você nos trouxe. E a gente vem acompanhando aqui também, trazendo essas notícias. Todo mês a gente dá, aí semana passada trouxemos o quinto levantamento da safra de grãos, um órgão muito respeitado, com respaldo e com informações que realmente garante a sustentação do nosso setor. Obrigada, Lupion. Até mais. Boa semana. Obrigado, Renata. Obrigado a todos do Terra Viva. Prazer falar com vocês. Obrigada, igualmente.